Ei paixão, é o Elisúnio, os celesteiros apaixonados, um forte abraço, a KL é produtos sonhos. Eu fico triste, alegre, sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre, eu fico triste, alegre, sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Eu vou ligar pra ela e vou dizer, estou sozinho precisando de você, pergunte a Deus qual é a solução, melhor desabafar do que morrer na solidão. Eu vou ligar pra ela e vou dizer, estou sozinho precisando de você, pergunte a Deus qual é a solução, melhor desabafar do que morrer na solidão. A felicidade no copo de bebida, se a cerveja tá gelada, ela fica mais bonita, vou chorar, vou sofrer e ser feliz, porque quem bebe se diverso. Eu fico triste, alegre, sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre, eu fico triste, alegre. Eu fico triste, alegre, sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Eu vou ligar pra ela e vou dizer, estou sozinho precisando de você, pergunte a Deus qual é a solução. Melhor desabafar do que morrer na solidão, vou ligar pra ela e vou dizer, estou sozinho precisando de você, pergunte a Deus qual é a solução, melhor desabafar do que morrer na solidão. A felicidade no copo de bebida, se a cerveja tá gelada, ela fica mais bonita, vou chorar, vou sofrer e ser feliz, porque quem bebe se diverso. Eu fico triste, alegre, sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre, eu fico triste. Alegre, sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre, eu fico triste. Alegre, sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre, eu fico triste Alegre, sem mulher eu fico triste, com a mulher eu fico alegre Telefones para shows, é o 071-9109-7843 ou 758177-6495 Eu quero ser pra você, alegria de uma chegada, larão trazendo o zirra, iluminada a sacada Eu quero ser pra você, a confiança é o que te faz, te faz sonhar todo dia, sabendo o que pode mais Eu quero ser ao teu lado, encontro inesperado, arrepio de um beijo Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você, pra sul aberto já te envolver Pra cada novo sorriso teu, ser feliz por amar você Eu quero ser pra você, alegria de uma chegada, larão trazendo o zirra, iluminada a sacada Eu quero ser pra você, a confiança é o que te faz, te faz sonhar todo dia, sabendo o que pode mais Eu quero ser ao teu lado, encontro inesperado, arrepio de um beijo Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol Eu quero ser pra você, pra acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você, braços abertos já te envolver A cada novo sorriso teu, ser feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol Pra acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você, eu quero ser pra você Eu quero ser pra você, braços abertos já te envolver A cada novo sorriso teu, ser feliz por amar você Eu quero ser feliz por amar você Eu quero ser feliz por amar você Eu quero ser feliz por amar você Hotel do Arrocha Eu não sei, de onde vem, essa força que me leva pra você Eu só sei, que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo, em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, tô contando tudo Não tô me ligando com o que vão dizer Mas não é pecado, se eu estiver errado Que se dá no mundo eu só quero você Eu tô apaixonado, tô contando tudo Não tô me ligando com o que vão dizer Mas não é pecado, se eu estiver errado E se dá no mundo eu só quero você Eu não sei, de onde vem, essa força que me leva pra você Eu só sei, que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo, em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, tô contando tudo Não tô me ligando com o que vão dizer Mas não é pecado, se eu estiver errado Que se dá no mundo eu só quero você Eu tô apaixonado, tô contando tudo Não tô me ligando com o que vão dizer Mas não é pecado, se eu estiver errado Que se dá no mundo eu só quero você Ei, paixão! É o do Elisúnio, os celesteiros apaixonados É imitar e não inserir, mas Elisúnio é sucesso Bateu bem forte Foi fulminante, balançou meu coração Venina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim O teu olhar e o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem juninho já de olho em você Se está fechando a porta do teu coração Passo de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Por você Eu quero você Eu quero você Você Por você eu bebo o mar de canudinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço uma salta e roubo o seu coração Por você Por você eu bebo o mar de canudinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço uma salta e roubo o seu coração Não quero nem saber Se tem juninho já de olho vem você Por você Está fechando a porta do seu coração Está fechando a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Eu quero você Você Por você Por você Eu bebo o mar de canudinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço uma salta e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar de canudinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço uma salta e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar de canudinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço uma salta e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar de canudinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Passas por mim, olha pra mim E finge que não quer nada Mas o teu olhar não sabe negar No fundo você me ama Talvez sou assim, quando passo por ti O meu coração dispara Eu fico todo atrapalhado Pois tem outro do seu lado Que nos fazem ficar calados Abaixa, boibina, o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você ficaria lá e reúdica Sofrendo a mesma dor Nosso destino não foi escrito assim Eu vou com você, você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Passas por mim, olha pra mim E finge que não quer nada Mas o teu olhar não sabe negar No fundo você me ama Talvez sou assim, quando passo por ti O meu coração dispara Eu fico todo atrapalhado Pois tem outro do seu lado Eu não vejo saída, meu amor Eu não vejo saída, meu amor Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar É paixão proibida, é paixão proibida Arroça, 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 arroça Palmas, 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 palmas Telefones para sons É o 071-8268-4503 ou 75-8225-5705 Sozinho aqui, saí pela noite Em busca de alguém Quebrei minha cara, não encontrei ninguém Somente agora liguei pra você Só pra te falar Que um dia você vai se arrepender E vai entender que eu não fiz amor Foi só uma aventura e um simples prazer E vai entender os meus sentimentos De toda razão de te fazer sofrer Ou será que você não vai aceitar as desculpas Que vai me fazer levar toda essa culpa O gol da minha vida Até eu morrer Ou talvez vai encontrar um alguém Que te passa a sofrer E você vai ver Que o amor é verdadeiro Quem tinha era eu E quem perdeu foi você Portão do Arroça Sozinho aqui, saí pela noite Em busca de alguém Quebrei minha cara, não encontrei ninguém Somente agora liguei pra você Só pra te falar Que um dia você vai se arrepender E vai entender que eu não fiz amor Foi só uma aventura e um simples prazer E vai entender os meus sentimentos De toda razão de te fazer sofrer Ou será que você não vai aceitar a desculpa Que vai me fazer levar toda essa culpa Por toda a minha vida Até eu morrer Ou talvez vai encontrar um alguém Que te passa a sofrer E você vai ver Que o amor é verdadeiro Quem tinha era eu E quem perdeu foi você Ou será que você não vai aceitar a desculpa Que vai me fazer levar toda essa culpa Por toda a minha vida Até eu morrer Ou talvez vai encontrar um alguém Que te passa a sofrer E você vai ver Que o amor é verdadeiro Quem tinha era eu E quem perdeu foi você É o Alex Ronyo, os celestinos apaixonados É o Alex Ronyo, os celestinos apaixonados E promete amor sincero Uma vida inteira E com você o meu inverno vira primavera E de me jurando estar apaixonado Não deter o mundo, nunca me enganar Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu Tô provando o goçamar do seu doce mel Na mentira das palavras eu entro no seu jogo Procurando o raro, é só encontro o fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala, alma apaixonada, meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que já me tira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, sinto que respiro Mentes tão bem Me parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que minha alma diz verdade Oh, oh, oh Você vence também Quando você fala, não apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que já me tira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar E me ama de verdade Oh, oh Você mente Estão bem Belo e Júnior Sereceiros apaixonados A voz, a voz, a voz, a voz Tu já não é paz A razão do meu viver Já tem outro alguém Bem melhor do que você Tudo o que passei Com você já esqueci Só quero lembrar Nos bons momentos que vivi É bem melhor que eu vá embora Pra ver longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer Você Vai sofrer na solidão Por que não pensou Porque não pensou Me machucou meu coração Tudo o que passei Com você já esqueci Só quero lembrar Dos bons momentos que vivi É bem melhor que eu vá embora Pra ver longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer É bem melhor que eu vá embora Pra ver longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer Cortá-lo pra uma rocha Eu era e júnior Os serestrenos Apaixonados Dos janeiros vais A razão do meu viver Já tenho outro alguém Bem melhor do que você Tudo o que passei Com você já esqueci Só quero lembrar Dos bons momentos que vivi É bem melhor que eu vá embora Pra ver longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer Você Vai sofrer Vai sofrer na solidão Porque não pensou E machucou meu coração Tudo o que passei Com você já esqueci Só quero lembrar Os bons momentos que vivi É bem melhor que eu vá embora Pra ver longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer É bem melhor que eu vá embora Pra ver longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer 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 E nunca mais seu amante E nunca mais me esquecer E nunca mais me esquecer Procure me esquecer Procure me esquecer Procure me esquecer Diz como é que eu vou Diz como é que eu te encontro Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Pense nessa noite Música Alô Robson, da Black Style Aqui vai um abraço do Leves Jr. As vezes quero que você se dane E saia de uma vez da minha vida Outra hora peço pra que não me abandone Pra nós dois não vejo qual a saída Se a minha vontade te manda embora A minha saudade te é fora pra ficar Se o meu querer te esquece e te odeia Se o teu prazer me aquece e me incideia Se os meus olhos não querem te ver O meu corpo adora você Se meu sonho te apaga E amanhã quero te acender Amor, te sou teu anjo de manhã Eu não presto E a te aboro no outro Te intertesto Mas o teu olhar pra mim Ligar na tomada Negativo ou positivo Sem você não vivo Eu não sou nada Amor, te sou teu anjo de manhã Eu não presto E a te aboro no outro Te intertesto Mas o teu olhar pra mim Ligar na tomada Negativo ou positivo Sem você não vivo Eu não sou nada E essa música Eu quero dedicar com muito carinho A todos os corações apaixonados Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Se a minha vontade Se a minha vontade Se a minha vontade Te manda embora Se a minha saudade Te implora Pra ficar Se o meu querer Te esquece e te odeia O teu prazer Me cresce Me incideia Se os meus olhos não querem te ver O meu corpo adora você Se meu sonho te apaga E manhã quero te acender A noite sou teu anjo De manhã eu não presto Um dia te adoro Um no outro te intertesto Faço teu olhar pra mim Ligar na tomada Negativo ou positivo Negativo ou positivo Sem você não vivo Eu não sou nada A noite sou teu anjo De manhã eu não presto Um dia te adoro Um no outro te intertesto Faço teu olhar pra mim Ligar na tomada Negativo ou positivo Negativo ou positivo Sem você não vivo Eu não sou nada Eu não sou nada Ligar na tomada A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas e os céus vão brilhar mais Se você ficou tão triste assim Madrugada neblina de saudade É cor das suas tristeza O peito invade E nesse mundo de tristeza eu vou Chorando a dor Lembrando o amor Irá acabou Saudade sozinha Madrugada, noite fria Se a tua companhia A vida não tem alegria Coração no peito chora Depois que ela foi embora Deus, nossa senhora Vá demais essa agonia Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Não, não tem claridade Passa de papo na mesa Brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza Sozinho nessa cidade A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas e os céus vão brilhar mais Se você ficou tão triste assim Madrugada neblina de saudade Acorda suas tristezas O peito invade E nesse mundo de tristeza eu vou Chorando a dor Lembrando o amor Irá acabou Saudade sozinha Madrugada, noite fria Se a tua companhia A vida não tem alegria Coração no peito chora Depois que ela foi embora Deus, nossa senhora Vá demais essa agonia Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Não, não tem claridade Passa de papo na mesa Brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza Sozinho nessa cidade Saudade sozinha Madrugada, noite fria Se a tua companhia A vida não tem alegria Coração no peito chora Depois que ela foi embora Deus, nossa senhora Vá demais essa agonia Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Na escuridão da vida Não, não tem claridade Passa de papo na mesa Brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza Sozinho nessa cidade Agradeço aos compositores Tiraia e Carlos Mildo Por essa linda canção Com um simples olhar Você me conquistou Com um simples olhar Você me fez sorrir Coração bate forte por você Me senti dominado Sem querer Seu olhar de sedução Me enfeitiçou Quero menos poder Me declarar Te dizer bem baixinho Vem me amar Quero te sentir Dentro do coração Agora eu te quero Tanto, tanto Não dá pra desistir Agora eu te quero Tanto, tanto Você nasceu pra mim Agora eu te quero Tanto, tanto Não dá pra desistir Agora eu te quero Tanto, tanto Você nasceu pra mim Como simples olhar, você me conquistou Como simples olhar, fez tudo acontecer Sentimento de amor entre nós dois, não importa o que vai acontecer depois Vamos nos entregar, de vez essa paixão Quero ao menos poder me declarar, te dizer bem baixinho Vem me amar, quero te sentir dentro do coração Agora eu te quero tanto, tanto, não dá pra desistir Agora eu te quero tanto, tanto, você nasceu pra mim Agora eu te quero tanto, tanto, não dá pra desistir Agora eu te quero tanto, tanto, você nasceu pra mim É o L. Júnior, os celesteiros apaixonados Que saudade amor Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou Daqui dentro o meu coração ficou partido Nessa cidade, eu não vou mais sorrir Que bom seria, se São Paulo, você do lado de Madrid Não quero mais, meu coração Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não posso mais viver sem ti Volte logo pra São Paulo, eu vou pra Madeira Portal do arrocha.com.br Absolutamente tudo sobre a rocha Que saudade amor Bote logo pro estéreo sul do mundo Ficar sem você Me mostrou Me mostrou quanto é bom estarmos juntos Sonho tão lindo É ter você aqui Que bom seria Se São Paulo Você do lado de Madrid Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não posso mais viver sem ti Volte logo pra São Paulo, eu vou pra Madrid Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não posso mais viver sem ti Volte logo pra São Paulo, eu vou pra Madrid Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado No está coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado No está coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão? Se liga na situação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão? Se liga na situação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 tchau Tchau.